O Panorama Notícia está ao vivo aqui na Delegacia de Pauliceia, onde dois homens foram presos aí nesse veículo branco aí que vocês estão visualizando num vídeo. Os homens foram presos com 25 tijolos de maconha. A apreensão aqui realizada pela Força Tática, no entrocamento da BR com a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Vamos mostrar aqui a apreensão, a boa apreensão de drogas aqui realizada pela Força Tática. Aí as imagens ao vivo. Vamos conversar aqui com o Nédson da Força Tática, que vai passar as informações dessa ocorrência. Nédson, como transcorreu a abordagem desses indivíduos? Como que eles se comportaram com a presença da polícia? Nossas equipes de Força Tática, nesta data, viemos a promover uma operação com cunho de fiscalização no combate de drogas e armamento na cidade de Pauliceia, mais precisamente no trocamento da vicinal da BR. Em determinado momento nós avistamos esse veículo, ocupado por dois indivíduos, Placa de Nova Odessa, São Paulo, e ao momento que presenciaram a operação policial, vieram a mudar bruscamente de comportamento. Ato que gerou atitude suspeita e que foi desencadeado dos procedimentos operacionais de busca pessoal, bem como fiscalização veicular. Em posse dos mesmos, mais precisamente no interior do veículo, foi encontrado essa quantidade de drogas, cerca de 25 tijolos ou tablets, aparentemente de maconha, com odor e características de maconha. Pode continuar. Foi indagado aos mesmos, relataram que vieram do estado do Mato Grosso, Nova Vorada, e que iriam deslocar com essa droga para Nova Odessa, e iriam fazer a mercância e lista dessa droga por lá. Foi perguntado a eles, indagado o valor que eles tinham pago nessa droga, relataram para nós que foi em torno de 10 mil reais. Feito a fiscalização de documentos, foi comprovado que ambos residiam em Nova Guataporanga, que tinham a residência estabelecida lá. Com o veículo, a Nova Odessa, eles iam deslocar com essa droga para lá. O senhor sabe me dizer onde estavam essas drogas, em que parte do veículo? Estava atrás dos bancos. É uma picape entre o banco e a lataria. Os dois já têm antecedentes. Feito a pesquisa via Prodesp, o condutor, no caso, estava em seu cadastro, tinha a prática de roubo, que é o artigo 157. E o outro é porte de entorpecente. Ok, muito obrigado. Está aí as imagens das drogas, gente. A apreensão aqui é uma boa apreensão de entorpecente aqui em Paulicéia, né? Essa ponte sempre trazendo novidades aí para as autoridades, viu, gente? O plantão do Panorama Notícia fica por aqui.